O governo grego não foi poupado a pressões durante a Assembleia do FMI e do Banco Mundial em Washington para apresentar um programa claro de medidas orçamentais. Segundo o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, a resposta à crise na Grécia está nas mãos do governo grego e é preciso apresentar trabalho. É preciso mais trabalho, muito mais trabalho e é urgente. Em geral, é necessário um pacote de políticas forte que produza crescimento, equidade, sustentabilidade fiscal e estabilidade financeira. Estes são os quatro objetivos deste pacote de políticas e, para o conseguir, é preciso ter um processo político forte e colocar em prática o diálogo político. Entretanto, a imprensa grega cita fontes no governo helénico que falam de um reforço de 3 a 5 mil milhões de euros que deveria chegar de Moscou como pagamento adiantado pela instalação de um gasoduto que transportará gás russo até à fronteira da Turquia com a Grécia. De acordo com as mesmas fontes, o governo espera também receber da China 10 mil milhões de euros pela utilização do porto de Pireus e em adiantamento de investimentos na companhia ferroviária grega.